Palco de jogos importantes da Aparecidense no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e até no Brasileirão, o estádio Aníbal Batista de Toledo está assim. É que o estádio está passando por uma reforma. O projeto inclui troca de gramado e de todo o sistema de irrigação, além dos alambrados, reformas dos vestiários e até a construção de novas cabines. Um investimento de 1 milhão e 200 mil reais. Nós vamos melhorar todo esse aspecto da entrada, da permanência das pessoas aqui, claro, deixar um espaço mais belo e mais uma obra que entra aí para o calendário, preparando para o centenário da cidade. Serão 100 anos que nós vamos comemorar daqui, alguns anos nós estamos já fazendo uma série de obras para estar preparando a cidade para esse grande evento. Nós vamos continuar aí essa luta junto com os recursos próprios aqui da Prefeitura para que cada vez esteja esse estádio melhor e a altura da população aparecidense. Com a reforma, novas bilheterias também serão construídas aqui no estádio Aníbal Batista de Toledo. Então você que já sofreu com aquelas filas quilométricas, fica tranquilo, pode vir com a família em paz, viu? É a promessa aqui dessa nova cara do estádio. Agora, o que eles prometem mesmo é sobre o gramado, o que todo mundo espera, aquele tapete verde bonito. Pois é, eles garantem que esse gramado aqui, depois de 120 dias de reforma, não vai dever a estádio nenhum. Como tudo tem vencimento, o gramado foi contaminado com pragas, o antigo, o interior. Vai ser todo trocado, irrigação, vai estar assim, como considerando os melhores do Brasil, porque é assim, aqui que acontece o espetáculo. Se o lugar de acontecer o espetáculo não está pronto, não vai ter espetáculo. Nós já estamos buscando aí fazer aqui um grande jogo para a reinauguração, trazer uma grande equipe do futebol brasileiro. Quem sabe o Botafogo, quem sabe a Ponte Preta, quem sabe outra equipe. Mas o que nós queremos realmente é entregar um espaço para que as pessoas possam utilizar muito bem. E claro, tenho muito orgulho da cidade como nós temos hoje. Então, vamos lá.